Bom dia a todos, vamos começar aqui essa live da Speed, vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem e hoje a gente vai falar sobre transitoriedade, dando continuidade a esses encontros que a Speed está propondo, que começaram a semana retrasada com Márcio e Grumbrum e que hoje continua então comigo e com André Avelar, eu falando agora o meio-dia e André falando as duas horas da tarde e a gente escolheu esse tema, que é um tema muito importante, que é o tema sobre a transitoriedade o que acontece com a transitoriedade? Vem de um texto do Freud, que é um texto muito bonito que vai falar justamente sobre a precariedade dos encontros, sobre a efemeridade da beleza e na verdade o Freud escreveu esse texto em 1915, na Primeira Guerra Mundial, mas é uma reflexão esse texto sobre um encontro que ele teve em 1914 com dois amigos, um dos quais a gente não sabe quem é e o outro que era o Maria Hilke, que justamente era um poeta, um poeta ainda jovem na época quando o Freud encontrou com ele, ele tinha 40 anos e o Freud tinha já 59, quase 60 então o Rainer Maria Hilke ao passear com o Freud, com esse outro amigo pelos campos austríacos fala da dificuldade de poder usufruir o belo justamente pela sua precariedade então o Freud escreve esse texto em 1915 pensando muito nessa dificuldade do Hilke de usufruir o belo, usufruir a beleza das coisas da vida e ao mesmo tempo por elas serem transitórias ficar muito revoltado, quando para ele justamente é justamente essa efemeridade que dá a toda a nossa experiência de beleza o seu valor Então, nesse sentido, nós pensamos também que o tema que o Freud traz em 1915 é um tema absolutamente pertinente ao nosso mundo atual e principalmente a esse momento que nós vivemos não é o meu objetivo ficar só focando na questão da pandemia mas é claro que a pandemia não só nos inspira, nos confronta com tudo o que aconteceu e nesse sentido é um texto que faz com que a gente possa refletir também sobre o nosso momento presente principalmente um momento que fez com que a gente tivesse que justamente romper com toda uma ilusão de continuidade temporal, de continuidade temporal, de um mundo que na nossa cabeça existiria com seu passado presente e com a nossa perspectiva de futuro e que de repente, por tudo que nos acontece e nos aconteceu nós nos vemos absolutamente descentrados desse mundo descentrado até deste passado como referência para o futuro e nesse sentido, pensar sobre a transitoriedade parece muito fundamental Então, nesse belíssimo texto, o Freud traz algumas questões muito importantes para a nossa vida e para a nossa clínica e a meu ver, é claro que cada leitor lê o texto de uma maneira o Freud traz também um manifesto de esperança não só em relação à nossa capacidade de destruir para transformar mas também de aceitar a finitude ao mesmo tempo que nós apostamos na transcendência e de experimentar o belo em toda a sua potência e sua radicalidade na medida em que mesmo quando ele se esvai, ele permanece ainda como um traço Então, nesse sentido, o Freud vai trazer também uma possibilidade de a gente pensar no trabalho de luto não como uma decorrência com o confronto com a morte mas muito mais no sentido de ser o que vai nos permitir uma pulsação em relação à vida e também o texto do Freud traz justamente esse paradoxo entre a precariedade da beleza e ao mesmo tempo da constatação que é justamente pela sua finitude que nós precisamos da importância ao seu valor e ele vai dizer nesse texto também que essa transitoriedade, ela pode fazer com que a gente sinta duas coisas uma, esse reconhecimento da sua importância que eu acabei de falar mas também pode trazer uma sensação de desalento, de revolta e meio de antecipação de um luto e nesse sentido, por que fluir das coisas se elas são perecíveis? que é um pouco o dilema, digamos assim, existencial do Heinemaria Hilke que o Freud fala, bom, eu até tentei ponderar com ele e tudo mas não fui bem sucedido então o que eu vou tentar conversar um pouco com vocês e depois deixar um tempo para a gente ver se a gente consegue trazer as perguntas e tudo é tentar ligar essa ideia do Freud de transitoriedade com a relação com a experiência estética e com a relação com o que a gente chama com o luto e com o negativo então eu vou me inspirar um pouco numa certa mitologia das origens mitologia no sentido que a gente nunca sabe quando começa a nossa vida e também não sabemos como ela vai acabar e numa mitologia no sentido que esses primeiros tempos que esse início da vida a gente vai construir no só depois porém, quando a gente pensa na questão do originário pelo menos em psicanálise o originário não é só um mito o originário é alguma coisa que mantém a sua eficácia no presente na medida em que tem marcas, tem traços, tem sensações que permanecem corporalmente em cada um de nós mesmo que a gente não tenha nenhuma representação nenhuma narrativa para dar conta delas mas que são marcas justamente desse encontro anterior à linguagem pelo qual nós iniciamos a nossa vida e nesse sentido, na clínica psicanalítica isso também acontece porque a clínica psicanalítica ela não é só permeada pela narrativa, pelo conteúdo pelo significante verbal mas ela é justamente atravessada justamente por esses indícios por esse não verbal que fala pela postura do corpo pela voz, pelo olhar pela forma como nós nos comunicamos então é esse encontro silencioso esse encontro anterior à linguagem que o Boulas, que é um analista muito interessante em inglês vai trabalhar e vai trazer como uma experiência estética então o Boulas vai dizer que a experiência estética é uma experiência que acontece anterior à linguagem ele vai também tomar como um exemplo metafórico o bebê nesse encontro com a beleza da mãe mas não é a beleza física é a beleza no sentido de ser um encontro que proporciona uma alteração do eu do bebê então na verdade essa é a primeira experiência que o Boulas vai chamar de experiência estética e vai dizer que a função da mãe não é só de conter, de suportar, de acompanhar mas é de transformar ele vai trabalhar isso, vai trazer isso como sendo uma experiência da ordem estética na medida em que é uma experiência em que o sujeito sente mas não representa e que ele vai chamar ele tem uma frase que eu acho bem interessante que ele vai dizer é um conhecido não pensado então a experiência a originalidade do Boulas é dizer assim bom, a mãe é menos importante como pessoa como objeto e muito mais importante enquanto processo enquanto processo porque é através do seu cuidado da sua forma estética de lidar com esse bebê que ela vai possibilitar que o seu mundo tanto interno como externo seja transformado então essa ideia da transformação é que vai estar no bojo dessa experiência estética que também tem a marca no futuro de uma transitoriedade então nesse sentido as obras de arte a experiência que a gente pode ter com a arte com a literatura com a poesia são experiências algumas que são apenas um reconhecimento da arte um reconhecimento da beleza mas tem algumas experiências que são transformadoras das quais o encontro com elas faz com que nós possamos sair transformados pela experiência e o Boulas vai dizer que cada experiência estética do adulto tem a marca desse encontro dos primórdios da vida dessa mitologia onde há uma ilusão de uma união com o objeto e onde o objeto ele é importante justamente por quê? por essa perspectiva desse encontro dessa sintonia afetiva na experiência do estético dessa sintonia de afetos que ainda não tem uma significação que essa potência desse encontro que essa vivência dessa fusão imaginária que isso estaria no bojo das experiências estéticas que nós procuramos então como adultos e é claro que quando eu falo dessa transformação e dessa relação com o belo não quer dizer que isso seja uma experiência positiva a experiência estética um encontro com uma obra de arte pode ser um encontro aterrorizante pode ser um encontro que traz um impacto eu penso assim por exemplo em arte contemporânea na Maria Abramovics onde a experiência as performances delas essa body art esse encontro com o outro é sempre no sentido de causar um impacto no outro não é no sentido só de sufrir o do belo ou da Nick Sanfali que também foi uma artista plástica dos anos 30 começou que nasceu nos anos 30 mas que teve toda uma obra enorme que ela chamava das nanás que são os corpos femininos com os ventres protuberantes onde ela fez exposições que esses corpos eram imensos e as pessoas entravam por dentro do corpo materno então a experiência estética é nesse sentido de uma busca de uma profunda experiência subjetiva com um objeto mãe que ainda não é reconhecido como eu falei na solteridade como pessoa mas que produz um processo de transformação junto com essa ideia do belo que o belo inicia a nossa vida o Meltzer vai trazer também uma ideia de que se o belo da mãe inicia a vida do bebê o enigma o sorriso de Gioconda da mãe também produz um conflito externo que é um estético na verdade externo também porque é justamente o conflito com algo que a criança não consegue apreender e essa busca pelo mistério que há no outro também é uma busca que nós continuamos na vida toda justamente porque se a mãe dá ao bebê essa experiência de sensorialidade de possibilidade de existência essa ilusão de fusão ela também confronta o seu bebê com algo do qual ele não consegue acessar que é justamente o mundo interno da mãe e o mundo interno de cada um que nós nunca conseguimos acessar completamente então em cada um de nós há um isolado como diz o Winnicott há um isolado que nunca é conhecido que significa dizer que nós passamos a vida buscando talvez imaginar construir o mundo interno do outro mas nós nunca conseguimos totalmente e essa busca se dá pela clínica e também se dá pela nossa relação com a arte com a literatura com a poesia com a pintura com a música com essas experiências mas é sempre essa construção que nos impele a nos perguntarmos mas afinal qual é o mundo interno do outro e esse reconhecimento então desse elemento isolado em cada um de nós é também fundamental na medida em que vai propiciar um certo descanso um certo recuo uma certa proteção do excesso de vinculação com as pessoas então nesse sentido pensar nessa experiência estética como um momento de um encontro profundo com o objeto é também pensar nessa experiência estética do início desse encontro com o belo com a necessidade de um isolamento pessoal e esse isolamento pessoal o Bion que é um psicanalista também que nós gostamos muito ele vai trazer do João Kitz que foi um poeta essa ideia da capacidade negativa cada um de nós há um negativo há um espaço que nos protege do excesso de encontro humano é claro que isso é temporário mas é justamente essa capacidade negativa que permite ao analista por exemplo manter na clínica a suspensão como o Bion falava suspensão do desejo não é não ter desejo mas é poder reconhecer que nós não conhecemos o outro porque a análise nesse sentido não é uma experiência de conhecimento e talvez seja justamente o oposto seja a capacidade de reconhecer a incerteza o não saber e manter esse não saber como uma potencialidade então ao mesmo tempo que a gente pode pegar do Boulos essa ideia quase dessa epifania que nós temos uma vez na vida mas essa sensação quase de um encontro com o sagrado se a gente quiser traz junto também ao mesmo tempo essa experiência de união mas também a marca de um isolamento do que o Ogden vai chamar de um recuo a esse santuário pessoal que faz com que o bebê e o adulto também possa não se integrar e possa viver uma experiência de recuo a si mesmo com a sua sensorialidade com o seu eu com a sua não integração então esse isolamento como eu falei ele é também fundamental porque justamente ele nos protege desse excesso de trabalho de viver e vocês podem pensar que se a gente pensar na morte só como metáfora não como uma morte como a morte do organismo esse recolhimento também traz um pouco um certo passeio como se fosse assim no mundo dos mortos o Ogden fala isso bem assim poeticamente a mãe tem que sustentar tem que tolerar que o bebê se desconecte dela para o seu mundo de sensações que ele vai passear no seu mundo dos mortos para que ela possa depois resgatá-lo desse mundo para que ele continue nesse trabalho que é o viver então isso essa ideia desse negativo eu pensei também desse espaço desse isolamento eu acho que a gente pode também trazer para a ideia da virtualidade na clínica porque muito tem se falado da virtualidade muito tem se falado ah, os atendimentos virtuais mas na verdade quando a gente pensa no virtual eu acho que o virtual ele pode ser pensado como algo da clínica psicanalítica para além do atendimento à distância no sentido de que a definição de virtual no dicionário é algo que é potencial que é potencial que é factível de se tornar real mas na filosofia o Deleuze vai dizer o virtual ele não é oposto ao real há uma realidade na virtualidade ele é oposto ao atual então isso é muito interessante para pensar tanto no Freud que eu vou voltar para ele já já como nessa ideia da virtualidade da clínica porque o virtual nesse sentido ele combina muito com o que o Green vai chamar vai definir de ausência o Green vai dizer assim ausência é uma presença em potencial então o virtual é uma potência de criatividade mas que nós nunca sabemos como ela vai se atualizar então nesse sentido não há como prever se uma semente vai se tornar uma árvore soar como humildemente o botânico pensar bom talvez isso vai se transformar numa complexidade qualquer que pode ou não se tornar uma árvore então há uma virtualidade nesse negativo nessa capacidade negativa que é de apostar sem garantia nenhuma eu acho que a análise é essa experiência de uma aposta na positividade do sintoma de uma aposta na vinculação mesmo sabendo que esse vínculo não é permanente mas ele é temporário então é nesse sentido que a virtualidade ela também conversa com a ideia de transitoriedade e eu fiquei pensando que talvez a transitoriedade poderia já ser uma categoria se a gente quiser assim entre a presença e a ausência então voltando um pouco falando um pouquinho assim só sobre a questão do isolamento social eu fiquei pensando também se a gente pensar no virtual como esse potencial e esse potencial na análise como essa aposta sem garantia ou seja esse virtual também ligado a capacidade negativa na verdade o atendimento a distância e o que nós vivemos agora como isolamento social ao invés de nos ajudar a ter um isolamento pessoal que foi o que eu estava falando em relação a experiência estética ele pode produzir na clínica e talvez na vida até uma hiperconexão entre a analista e analisando já que o que vai o que a virtualidade na clínica negativo como concepção também clínica vai nos trazer é que só é possível haver uma capacidade de sustentar alguma coisa do qual não sabemos na presença de um outro então talvez na clínica seja difícil sustentar um silêncio seja difícil tolerar o isolamento na medida em que o corpo do analista e do analisando apesar de presentes estamos presentes mas não estão talvez presentes na sua radicalidade carnal então essa falta pode talvez tornar algumas experiências na análise eu tenho ouvido alguns colegas falarem isso às vezes ficarem cansados por quê? porque é como se a tensão tivesse que ficar muito focada e como se o silêncio ao invés de ser uma produção que pode ser feita na companhia ou na presença do outro ele pode rapidamente se tornar uma ameaça de desamparo então a questão do desamparo que eu não trouxe hoje no Freud porque eu acho que até é uma questão do trauma do nascimento versus a experiência do nascimento para o ínico mas eu quis trazer essa experiência em termos de concepção psíquica desse encontro radical com o belo e com a experiência estética mas que já nesse sentido vai nos confrontar com o que o Freud traz em relação ao luto então o que o Freud vai falar do luto? ele vai dizer bom, o luto para um leigo é uma coisa comum no sentido de que é compreensível agora para nós psicanalísticas psicanalistas traz uma questão e qual é a questão que ele vai dizer em relação ao luto? primeiro ele vai dizer que o belo só tem importância na medida que tem um valor para a nossa vida emocional ou seja ele vai ligar justamente a experiência do belo e por isso que eu trouxe esse gancho com a experiência estética e essa concepção de que o primeiro olhar do bebê a primeira relação é com o belo do outro da mãe então ele vai dizer bom, a questão do luto se tem a ver com o valor das nossas experiências emocionais o Freud vai trazer isso para também para o início da vida dizendo que a nossa capacidade de amar ela primeiro vai se ligar primeiro é claro a nossa capacidade de investimento dos nossos pais em nós mas que essa capacidade então vai ser vivenciada pelo sujeito primeiro como um investimento de si que ele chama de narcisismo mas que depois esse investimento que parcialmente vai para o mundo vai para os outros o Freud diz talvez seja também uma busca de que pelo amor ao outro nós voltemos esse amor de novo para nós mesmos então nesse sentido a revolta do Hulk de novo de pensar que adianta achar uma rosa tão bela se no dia seguinte ela se vai tem a ver também com uma antecipação talvez de uma perda de si em cada objeto em cada coisa que perdemos então claro que o Freud depois tem toda uma teorização sobre o luto que não é o meu o meu intuito é falar aqui mas de pensar essa questão do luto de novo não como uma clínica da melancolia né mas justamente do que o Freud traz nessa né nessa radicalidade desse luto porque nesse sentido talvez seja muito difícil a experiência de perda não só da perda é claro de um ente querido mas a perda de objetos de coisas que nos representam na medida em que né no início da vida essa perda realmente era uma ameaça a perda de um pedaço é do eu né então pensando um pouco no momento atual uma questão que eu acho que é bem importante de se pensar é até que ponto como é que nós vamos sair disso não sabemos de novo é capacidade negativa apostamos no que na nossa potência mas não temos ideia de qual será o resultado isso é um ponto por outro lado nós sabemos também né pela clínica que num trabalho de luto mal feito digamos quando não há um término desse luto o que há é um luto sem fim e um luto sem fim sempre produz uma repetição do mesmo enquanto que um trabalho de luto ele pressupõe né a aceitação da perda o reconhecimento e não a negação não o negacionismo então a aceitação da perda não só para entristecer mas para poder trabalhar né elaborar e talvez sair transformado da experiência então se a gente fizesse uma ligação com o que aconteceu não sei se nós vamos ser transformados da experiência não sei se nós vamos conseguir chegar nesse novo normal que se fala tanto que eu já falei aqui em outro lugar que às vezes eu implico um pouco no termo é o novo normal mas enfim não sei o que vai acontecer mas há também o risco de não acontecer nada de se repetir as mesmas coisas e talvez aí da gente entrar num luto sem fim né então é quando eu falo né que o luto remete a potência da vida é justamente no sentido de não que a gente não seja tomado por um luto sem fim então é nesse sentido que para além de discutir aborte em psicanálise mas de qualquer maneira né tem essa ideia da morte como tendência ao estado zero de tensão como acabar tentar zerar né essa pulsação da vida mas a gente pode pensar na morte também em psicanálise como essa necessidade que eu falei da desobjetalização como é um confronto com a ruptura como um confronto como o Freud falou com a finitude que aí sim vai produzir um trabalho né que vai preservar a vida e não nos deixar melancólicos ad eterno então a análise ela não é uma experiência só de você reconhecer de você se confrontar com a sua finitude e com a sua transitoriedade ela justamente é um trabalho né talvez de acessar essa transitoriedade acessar essa finitude para que haja justamente a preservação da vida né então é nesse sentido que a gente pode pensar na análise como uma experiência estética na medida em que ela é ao mesmo tempo um encontro íntimo né um encontro que tem uma potência de sintonia de intimidade entre o analista e o analisando mas também é um encontro onde há o reconhecimento do desconhecido e do isolado tanto do analista como do analisando e justamente essa radicalidade dessa disjunção em alguns momentos desse negativo ele só é possibilitado pela potência de uma presença em sua virtualidade né então a destruição né nesse sentido a morte nesse sentido ela também tem esse objetivo a morte eu estou dizendo nesse sentido né clínico e nesse sentido da transitoriedade ela possibilita uma libertação do mesmo ela possibilita uma libertação dessa servidão ao outro que muitas vezes o excesso de vinculação vinculação nos dá e eu queria então é terminar e conversar com vocês pra gente pensar um pouco continuando essa ideia da virtualidade outro dia eu estava lendo um texto do Silvan Missonnier um livro dele sobre relação virtual onde ele conta sobre um um discurso que o Levi-Strauss faz no aniversário dele de 90 anos quando ele fez 90 anos ele foi homenageado no Colégio de France né por enfim filósofos amigos colegas e tudo isso e tinha uma revista em homenagem a ele ele então fez um agradecimento a todas as pessoas que estavam lá né e nesse discurso de agradecimento que eu achei muito bonito e comovente eu acho que fala muito do que a gente está falando aqui hoje né dessa questão da transitoriedade da virtualidade do negativo nesse discurso o Levi-Strauss diz o seguinte né que ele nesse momento de vida aos 90 anos né ele se sente como um holograma mas como um holograma partido e nesse holograma partido cada parte do holograma mantém a sua relação com a totalidade e ele diz que então né esse holograma partido pra ele seria um eu né que seria o seu eu virtual e esse eu virtual seria uma parte dele uma parte importante dele seria a única parte que tem uma visão da totalidade e um eu atual que ele diz que ele é um quarto ou a metade do sujeito que nele habita ele diria então que o eu virtual né dele faz projetos pensa em escrever novos livros já planeja os capítulos e diz pro eu atual assim bom já que estou planejando tudo isso agora cabe a você realizar e o eu atual pela consciência da sua finitude próxima da sua dissolução próxima também aos 90 anos diz assim bom eu não tenho nada com isso eu não posso fazer isso você que tem essa noção de potencialidade e você que vê a totalidade aí ele fala o seguinte eu vivo esse diálogo estranho o tempo todo na minha vida pelo menos nesses últimos tempos mas hoje com a presença de vocês meus amigos eu tive a possibilidade é por isso que eu agradeço muito de poder fazer esses dois eus por um breve momento coincidirem e isso foi graças a vocês terem me dado a mão e terem me dado a sensação de que apesar de saber que o meu eu atual se desmantela se dissolve em direção a sua dissolução derradeira eu tenho essa sensação pela amizade pela presença de vocês de que isso poderia ou poderá ser diferente então eu acho que eu pararia por aqui pelo menos por enquanto para a gente conversar um pouco sobre como vocês estão pensando e foram afetados um pouco pela minha fala então eu aguardo aqui quem tiver alguma questão para a gente continuar se não eu continuo falando também mas eu preferi ouvir um pouquinho vocês alguém escreveu aqui não sei se é um comentário uma pergunta se a memória é virtual vou esperar aqui um pouquinho interessante pensar nessa memória virtual eu acho que a memória ela é não só virtual mas seletiva e se a gente for assim também com o Freud a memória ela vai se modificando a partir das experiências e a partir do impacto que nós produzimos e que nós temos na vida então assim como o Freud fala que a transitoriedade também que a beleza tem a ver com as nossas experiências emocionais a gente pode pensar também que a memória também é marcada e é trespassada pela mesma coisa bom gente eu não sei se a gente termina agora eu condensei o que eu falei mas isso é uma coisa que eu sempre faço falo mais rápido até do que eu planejei mas eu não quis realmente entrar muito em conceitos psicanalíticos tanto que eu falei rapidamente sobre não falar do desamparo mas uma coisa que a gente pode pensar também em relação ao negativo em relação a esse conceito do belo desse primeiro encontro do bebê com a experiência estética é que talvez o desamparo ele pudesse ser repensado de uma maneira até que subverte um pouco a lógica não como uma experiência que introduz o sujeito na vida porque o desamparo no Freud ele é justamente pensado como um já é um conceito psíquico para pensar na prematuridade do bebê humano então nesse sentido o nascimento seria um trauma na medida em que o bebê se sentiria assim digamos com excesso de estimulação com excesso de coisas que ele não consegue conter sozinho então o Freud vai usar um pouco essa metáfora do nascimento para pensar nessa angústia automática de nessa ficção teórico-clínica de nos sentirmos desamparados sem o outro e eu quis trazer aqui justamente uma perspectiva de pensar um pouco não uma proteção da angústia que isso é impossível mas de pensar como pensar nessa ideia de um primeiro objeto que transforma nessa sideração pelo belo traz talvez o desamparo como uma ameaça de ficar sem essa relação então essa questão se o desamparo ele é constituído ou constituinte ou se ele é uma experiência de frustrações que nós temos com o nosso ambiente ou com o sorriso de Gioconda da mãe dos nossos encontros dos nossos objetos eu acho que é uma questão interessante porque nessa concepção tanto do Boulos como do Meltzer como eu disse não é de pensar de novo que o belo é só uma experiência bonita o belo também tem uma experiência de horror porque se ele me captura muito eu fico muito assujeitada eu fico muito justamente submetida a ele então é claro que nessa experiência se a gente pensar em termos de constituição psíquica nós temos esse conflito desde sempre mas é diferente pensar como algo que nos introduz e não algo que de alguma maneira seria já uma reação a uma experiência a uma certa digamos assim falha desse objeto primordial bom eu acho que se não tivermos então perguntas a gente pode eu posso me despedir de vocês deixa eu só dar uma olhadinha aqui acho que tem algumas coisas aqui e tá cheio estão dizendo tá cheio de pergunta desculpem aí a falta eu não olhei não Luísa até Luísa aqui da Espírito tá me falando não desculpe eu fiquei olhando assim em cima e não vi então vamos lá a virtualidade como potência modifica a experiência da análise online e a análise se eu acessar a finitude seria pra encontrar a potência e poderia falar mais sobre o positivo e negativo em André Grimm já já vi as perguntas aqui né as minhas colegas da Speed estão aqui me ajudando então vamos lá e também né como podemos dizer então que a transitoriedade se coloca em relação entre a continuidade e e a ruptura é bom deixa eu tentar organizar então realmente eu fiquei aqui né paradinha e vocês me perguntando várias coisas desculpem mas é a falha da tecnologia aqui em mim é vamos tentar organizar então e a relação entre o positivo e o negativo no Grimm porque que o Grimm é um autor na psicanálise que eu acho que é muito importante pra nossa clínica e também pra nossa vida porque quando ele fala do trabalho do negativo ele fala justamente dessa possibilidade da gente poder manter dentro de nós o outro sem saber que ele existe e pra justamente quando eu tava falando do trabalho de luto propicia uma libertação do objeto o trabalho do negativo do Grimm é justamente dizer que tanto a vinculação né vinculação eu digo esse encontro potente do início da vida como a separação do objeto são igualmente fundamentais então nós sabemos que para representar é preciso que a gente perda a dimensão de coisa eu vou representar o outro na medida que ele está ausente mas o que o Grimm vai trazer é justamente um trabalho do negativo uma representação simbólica uma narratividade que só se dá na fundação e na base de um objeto que está lá para se deixar apagar então esse paradoxo é fundamental quando o Ogden fala que é necessário né a volta a um isolamento pessoal um santuário pessoal que ele coloca de novo nessa exemplo do bebê mas que a gente pode trazer para os nossos momentos na vida de não integração como é que esses momentos se transformam em experiências de fruição e não de angústia que todos nós temos os dois não é um ou outro mas os momentos de fruição são justamente porque tem a gente pode dizer que ali trabalha o negativo do Grimm que é justamente eu poder ficar só mas ter alguma algum bojo alguma dimensão de presença do objeto então o que ele diz é assim a mãe o objeto mãe que a gente chama de função materna ele se deixa apagar mas ele se deixa apagar em sua presença pela sua ausência por não responder rapidamente por deixar né que um bebê que uma criança possa pensar por si só então a nossa experiência de ausência no entanto para a gente para a gente possa viver positivamente o negativo é preciso que esse negativo tenha a força de uma presença impotencial ou seja que eu possa nem entender que há uma possibilidade de vinculação de retorno que é uma volta do mundo dos mortos então nesse sentido o trabalho do negativo a transitoriedade a finitude ela é uma potência na análise e na vida na medida não nessa medida meio comum de vamos aproveitar o dia hoje como se não tivesse amanhã não é isso não é uma euforia não é uma mania do fazer 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 performar sem fim justamente ao contrário é um reconhecimento de que na finitude há uma possibilidade de fruição mas há também uma possibilidade do reconhecimento da perda o que eu falei do Levi-Strauss que eu achei muito bonito é que ele estava dizendo isso olha estou morrendo mas a minha virtualidade me mantém criativo então é essa dinâmica tanto da análise como da vida na análise de reconhecer a precariedade do encontro na análise de reconhecer a falta de garantia na análise de reconhecer que não podemos prometer nada mas disso nos tornar ainda mais potentes no sentido de poder juntos com o seu analisando apostar na construção e na manutenção de uma criatividade por isso que eu digo que a análise não é uma experiência da depressão e da melancolia já que é fundamental manter a ilusão uma certa ilusão para o viver mas ilusão não é negacionismo e é justamente esse risco que socialmente que culturalmente acho que nós estamos correndo hoje em dia então é nesse sentido que tem essa relação que também foi uma pergunta aqui entre o negativo e o virtual porque quando a gente fala estou atendimento virtual o virtual ele sempre existe o virtual existe como potência de algo que pode se atualizar mas que não sabemos se vai mas tem uma potência nessa virtualidade no negativo também é uma potência na medida em que como eu falei que o Green diz a ausência é potência de presença a ausência ela se relaciona a essa volta do outro então nesse sentido o negativo não é um digamos assim não é desanfaro pode ser mas o negativo no sentido de uma potência que nos mantém vivos é justamente o reconhecimento do nosso isolamento mas o reconhecimento também que esse isolamento nos permite transformação nos permite pensar novas coisas nos permite aprender sobre o que perdermos luto e sair desse luto de alguma maneira transformados que é justamente o que o Freud pensou muito a partir do do passeio lá que ele teve com com o Hilke deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui olha tem aqui uma pergunta que eu acho que talvez tenha sido o Bruno que fez como você vê a articulação e o Grimm faz o negativo com a psicose na verdade é uma pergunta que a gente poderia conversar há muito tempo e a Luísa perguntou se tem uma relação desse conceito com a capacidade de ficar só o inicotiana e também se a gente pode pensar na relação mãe-bebê nesse negativo como erotismo e qual a ideia do nossa tem muitas coisas mesmo do negacionismo com reconhecimento do precário do precário é bom a gente já está agora que eu fiquei aqui pensando que não tinha uma pergunta vai ter que acabar em cinco minutos mas deixa eu responder primeiro a questão do negativo na psicose eu acho que na psicose justamente não haveria essa constituição do negativo porque a constituição do negativo no Green é justamente aí eu vou ter que falar um pouco psicanalês mas eu explico para vocês só para dizer o termo é justamente a constituição do que o Green chama de estrutura enquadrante o que quer dizer isso ele quer dizer bom a relação da mãe com o seu bebê a relação do objeto como presença como é que esse objeto pode ir se apagando só na medida em que haja uma consistência de presença quando há uma consistência de presença esse objeto ele vai sendo apagado para se transformar em estrutura enquadrante o que ele quer dizer é quase como se tivesse uma moldura nesse quadro aí atrás uma moldura que eu vou preencher com as minhas imagens com as minhas fantasias com o meu mundo interno então essa função que nós temos do outro ela é negativada na medida eu não vou ter um quadro uma pintura do outro sobre mim mas eu vou ter uma estrutura uma moldura que vai possibilitar que eu possa criar e ter de uma certa maneira a ilusão de autonomia na psicose me parece que isso não acontece que não há essa constituição que há um objeto que invade o sujeito que há um certo grude uma certa cola que faz com que o sujeito não possa ter essa fruição do seu santuário pessoal da sua dimensão de estou aqui ninguém me conhece e isso é ótimo porque não é para conhecer tudo mesmo então essa sensação de que eu não sou transparente ao outro eu acho que na psicose isso não acontece então eu diria que nesse sentido o negativo na psicose é muito mais recusa o que o Lacan chama de fora-aclusão do que de um trabalho do negativo como a gente fala aqui essa ligação entre a capacidade de estar só sim eu acho que sim mas eu acho que o negativo é alguma coisa que vai se constituindo no sentido também não só da capacidade de estar só na presença do outro mas a capacidade de nós irmos construindo as nossas fronteiras como eu falei entre o eu e o outro entre o eu e o mundo externo e é nesse sentido que eu acho que aí é um pouco diferente do que o Inicot vai chamar da capacidade de estar só e é por isso que eu acho que tem a ver com essa ideia de virtualidade de potência de algo que eu só posso o Levi-Strauss falar isso no fim da vida por isso que é tão bonito ele está dizendo assim bom aos 90 anos eu tenho parte eu continuo nesse diálogo entre a minha criatividade e a minha dissolução então é isso também que a transitoriedade traz não é? é justamente esse paradoxo da vida de manter de nos mantermos vivos perante a nossa própria destruição de não melancolizarmos perante as nossas marcas finitudes e perdas eu acho que agora eu vou realmente ter que me despedir de vocês porque estamos aqui no final desses 50 minutos gente então olha um ótimo sábado duas horas o André vai aqui conversar com vocês também né? e eu agradeço a presença dentro da nossa virtualidade e me sinto abraçada aí por todos beijo e aí e aí e aí